A gente sabendo como é a competição, a Copa do Brasil, né? O gol fora de casa nos ajuda muito, porque nos dá a vantagem de 0x0 em casa. Mas logicamente que, pelo que a equipe demonstrou hoje, dentro de casa a gente vai buscar a vitória. Porque a gente quer muito passar pra seguir na competição. Parabéns pro clube, né? É, então, a gente tá muito feliz de estar participando desse momento aí. Tá vestindo essa camisa que é um orgulho. E com um resultado que é positivo pra gente, dentro da medida possível. O Elias, não só a situação do Elias, como de outros jogadores, é que o clube não detém a totalidade dos direitos desses jogadores. Então, com isso, ele não tem esse poder de resolver sozinho essas situações. E daí tem dificuldade numa decisão, porque o desejo do clube, o nosso, o meu, era de que os jogadores permanecessem. Mas, tendo essa impossibilidade, às vezes, contratuais, dificultam a permanência deles. Quando tem uma proposta, sim, isso aí acontece. Ainda bem que a janela fechou, acabou. E aí quem foi, foi. E agora quem tá aqui, vamos junto até o final da temporada. E, em relação à saída de jogadores, como você falou, quando eu cheguei, o trabalho já era de remontagem da equipe, porque já tinha havido a saída de alguns jogadores do time campeão do ano passado. Então, são muitos jogadores. O trabalho que estava sendo feito era esse, de remontagem da equipe. Ele agora só vai continuar. E, mesmo com tudo isso, nós estamos fazendo uma campanha elogiável, passando por todas essas dificuldades. Então, a resposta tem sido boa. As oscilações, elas são naturais, como tem acontecido não só com a nossa equipe, com outras equipes que estão com o plantel, assim, montado, o elenco definido. E nós estamos ali brigando juntos. Então, nós estamos precisando de uma regularidade, de uma afirmação, e de melhorar um pouco mais no campeonato que a gente vai estar aí brigando. Porque, mesmo com tudo isso, nessa circunstância, nós estamos entre os quatro primeiros, a gente melhorando um pouco, e nós vamos melhorar, nós vamos brigar mais em cima. O que eu não faço, o que não pode ser feito, é querer que o Camacho seja o Elias. Ou, qualquer um jogador, você, na substituição, você queira que ele seja igual ao outro. E, aí, isso aí não acontece. Aí, aproveita-se a característica do jogador, como ele, um jogador de boa técnica, de qualidade, bom passe. Então, para iniciar jogadas, ele faz bem, ele compõe bem o meio de campo, é bom na marcação. Então, um jogador talentoso, que está contratado já há algum tempo, e agora está tendo oportunidade e vai nos ajudar bastante. Continuamos pacientemente, esperando, e isso vai mudar, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Tchau, tchau.